A manifestação em frente a essa agência bancária do Centro de Limeira é a primeira de uma série que ainda deve acontecer para tentar manter as portas giratórias nos bancos. O protesto é organizado pelo Sindicato dos Bancários. A partir de 1992, quando a gente conseguiu passar na Câmara Municipal essa porta giratória e que nós conquistamos, que os bancos fizessem a instalação da porta giratória, nós não tivemos mais assalto em Limeira. Então, antigamente, a gente tinha um assalto por semana aqui no centro mesmo. Nós tivemos várias agências que foram assaltadas com revólvera, mão armada e isso traz o adoecimento para a categoria porque é um trauma que o bancário passa e que também corre risco de vida, não só a categoria como a população, como os clientes e usuários de banco. Faixas e cartazes chamam a atenção para o assunto. O sindicato defende a permanência das portas giratórias baseado nos índices de ataques a bancos em 2011. No estado de São Paulo, foram 283 casos, o maior número no ranking entre 10 estados brasileiros. O levantamento é feito com base em dados das secretarias de segurança. O manifesto também se baseia nos índices de redução de assaltos a bancos, desde a instalação das portas giratórias. Os casos caíram 80% entre 2000 e 2010, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos. Em Limeira, uma lei municipal já obriga a utilização de portas giratórias desde 1992. Mas segundo o Sindicato dos Bancários, duas novas agências estão tentando deixar de implantá-las. E essa manifestação vem reforçar a garantia das condições de trabalho para os bancários. A nossa proposta é que venha a porta giratória para a frente, cobrindo o autoatendimento, que isso também vai ajudar para que não tenha o golpe do cartão magnético, por exemplo. E se tiver mais bancário dentro da agência, também vai coibir a ação da saída bancária, que se você é atendido rapidamente, você não vai ficar lá para outras pessoas ficarem se espreitando. E aí E aí E aí Obrigado.